E que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá na rosa? Que tiro foi esse vingado? Que tiro foi esse que tá na rosa? Samba! Na cara de quem? Vai samba! Samba! Na cara da inimiga Samba! Desliga a casa da vida Enquanto a gente causa Enquanto a gente vira Enquanto a gente causa Quem é do nosso ponto Enquanto a gente causa Enquanto a gente visa Enquanto a gente causa Eu quero ouvir Eu quero ouvir Samba! 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 Na cara da inimiga Vai samba! Desliga a casa da vida Minha amiga E que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse vingado? Que tiro foi esse que tá na rosa? Zamba! Na cara da inimiga Vai samba! Na cara da inimiga Desliga a casa da vida Samba! Na cara da inimiga E que tiro foi esse? Desliga a casa da amiga Não quero me, eu te quero beijar Samba 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 Vizinho, não é da vida Vem! Agora a gente vai falar de amor Porque eu amo cantar o amor